Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E continuando a nossa semana dos arranjos especiais, dos mini arranjos de Páscoa. Então, nós vamos fazer hoje, hoje nós vamos trabalhar com as nossas xícaras. Eu tenho algumas xícaras aqui da minha casa, porque eu adoro porcelana, enfim, eu adoro essas coisas diferentes. E aqui eu tenho os pratos de passarinho, olha que lindo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou só pegar a minha xícara, colocar aqui, deixar esse prato bem aparente, porque ele é bonito e ele decora bem. Aqui eu tenho uma rosa de tom rosé e eu vou deixar essa rosa, que ela está pequena, eu vou deixar ela grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa rosa. Então, vou pegar ela, vou fazer isso daqui, ó. Uma pétala, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove pétalas eu abri. Olha que maravilhosa, a mágica. Vou cortar aqui rente, vou pegar essa rosa, colocar aqui dentro da nossa xícara. Vou colocar um pouquinho de água, aqui dentro da xícara e vou fazer nosso caminho de mesa, com essas três, essas três propostas de arranjo, olha. Simples, simples e bonito. Gastando bem pouco e deixando a nossa mesa muitíssimo elegante. Tá certo, pessoal? São arranjos em cinco minutos. Espero que vocês tenham gostado. Uma feliz Páscoa para cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo.